O Santo dos Santos, uma exposição da Epístola aos Hebreus, por Andrew Muriel. Capítulo 99. Abel, o sacrifício de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que ele obteve testemunho de que era justo. Deus dando testemunho a respeito de sua oferta e, embora morto, ainda fala. Assim lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Uma das mais importantes palavras na Epístola aos Hebreus é oferta, sacrifício. Cristo ofereceu a si mesmo para Deus. Ele removeu o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Por meio de uma oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A oferta de seu corpo foi o espírito interior e poder daquela vida pela qual Cristo agradou ao Pai, removeu o pecado e obteve seu lugar no trono da majestade nas alturas. Como o líder de nossa salvação, o Senhor Jesus guia seu povo pelo mesmo caminho, o novo e vivo caminho, o caminho de alto sacrifício. É um fato notável e também profundamente sugestivo descobrir, por meio da história da vida de Abel, exatamente o primeiro dentre os que nos antecederam no caminho da fé, que as primícias deveriam ser oferecidas como sacrifício. O sacrifício é a expressão de uma disposição no coração. Essa disposição jaz na raiz da vida de fé. Se a partir do capítulo 11 do livro de Hebreus quisermos aprender o que é fé e como podemos crescer na fé com vigor, devemos notar bem qual é o primeiro passo. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. O sacrifício de Abel teve um significado duplo. Por um lado, representava a oferta a Deus de uma vida entregue à morte. O animal sacrificado sobre o altar sofreu a morte em lugar de Abel. A natureza do sacrifício é a punição pelo pecado. O sacrifício oferecido por Abel foi o reconhecimento do justo julgamento de Deus contra o pecado. A confissão que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Tratava-se de um ato de fé. Abel considerou que o sacrifício era aceitável e que com ele também seria aceito. Por outro lado, o sacrifício significava oferecer-se e entregar-se para Deus e seu serviço. Abel sabia que havia algo na própria natureza e espírito de um verdadeiro sacrifício que não seria agradável a Deus se ele oferecesse o cordeiro e preservasse a si mesmo. Na verdade, o sacrifício foi uma confissão dupla. Primeiramente, Abel estava admitindo que em si mesmo era indigno de oferecer-se a Deus sem a expiação. Em segundo lugar, Abel sabia que ao crer no sacrifício ele era aceito e estava dedicando-se à adoração e ao serviço de Deus. Ele entregou a si mesmo a morte a fim de morrer para o eu e viver para Deus. A história de Abel ocorreu de tal modo que sua própria morte parece ter confirmado e selado a verdade. O homem que ofereceu o sacrifício de fé e fundamentou sua adoração na morte de um cordeiro teve ele mesmo de morrer a fim de encontrar o caminho para Deus. O sacrifício de expiação sempre tem dois lados. O cordeiro era, ao mesmo tempo, um substituto e um símbolo. Sua morte, uma expiação e uma consagração. A fé aproxima-se de Deus por meio do sacrifício. Essa verdade encontra sua realização plena em Cristo. Por uma oferta, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Nosso acesso a Deus e nossa comunhão com Ele somente podem ser realizados com base na obra consumada de Cristo. Temos intrepidez por meio de seu sangue. O sangue de Cristo purifica e aperfeiçoa a consciência. A primeira grande obra de fé é apropriar-se do sacrifício, da obediência e da justiça de Cristo, como o aceito em nosso lugar, para apresentá-lo perante Deus. Então, o Espírito Santo testemunha em nosso coração e nos faz experimentar o quanto somos aceitos. A fé, contudo, não pode fazer isso plenamente, sem, ao mesmo tempo, entrar no significado espiritual interior do sacrifício e tornar-se participante do espírito e disposição que o sacrifício concede e no qual unicamente tem seu valor. A fé vê que a lei do autossacrifício, sob a qual o cabeça entrou na presença de Deus, é a mesma lei para cada um dos membros. Não há como escapar da condição de pecado e da carne pecaminosa, se não por meio da morte para alcançar vida. À medida que a fé vê a beleza e o poder da verdade em Cristo, ela tem fome, anela a conformidade com Cristo em sua maior glória, a glória moral. Essa fé torna-se a raiz de um autossacrifício interno, um contínuo oferecer de si mesmo a Deus e a sua santidade. A razão disso é que a fé não é nada menos que uma real e viva união com Cristo, com o próprio sumo sacerdote. Cristo tornou-se nosso substituto, porque ele era o nosso cabeça. A fé inicia com o conhecimento dele como nosso substituto, mas cresce nele, o cabeça de todas as coisas, especialmente na comunhão de sua morte. Encontramos essa verdade ao longo de toda a escritura. Tudo o que nos é dito em Romanos capítulo 6 e em Colossenses capítulo 3, acerca de estarmos mortos em Cristo para o pecado e vivos para Deus. Em 2 Coríntios 4, de carregar no corpo morrer de Jesus, para que sua vida possa ser manifestada em nós. Em Gálatas capítulo 2 e 6, de sermos crucificados com Cristo, de estarmos crucificados para o mundo. Em Filipenses capítulo 3, de sermos conformados à sua morte. Todas essas passagens apontam para isto. O espírito e disposição interior de autossacrifício são gerados em nós pelo Espírito de Cristo e operam em nós cada dia em que estamos com Ele em comunhão verdadeira. A bênção da morte de Cristo como propiciação é somente superada ao cumprir-se naquela bênção da comunhão na sua morte. Amado irmão em Cristo, sabemos que a grande lição que a Epístola aos Hebreus deseja ensinar-nos é que o caminho que conduz ao Santo dos Santos está aberto. Podemos viver e habitar continuamente na presença de Deus. Agora, o capítulo 11 de Hebreus nos ensinará que a fé é o único poder para nos aproximar de Deus e nele habitar, a fim de desfrutar a plena salvação que Deus provê para nós. Abel, o primeiro dos homens de fé, ensina-nos exatamente o que é a Epístola e o que Cristo, nosso sumo sacerdote, nos ensinam. O caminho de acesso a Deus, o caminho da fé, é o caminho de sacrifício, de morte. Cristo entrou na presença de Deus a nosso favor pelo caminho do alto sacrifício. Em fé, eu aceito a sua obra. Aceito que a entrada dele na presença de Deus é também minha. Em união com ele, de uma vez e por todas, a entrada no Santo dos Santos é minha. O alto sacrifício do Senhor Jesus torna-se o Espírito e o poder de minha vida. e a vida de fé em mim torna-se a união de seu alto sacrifício e de meu alto sacrifício. Deus disse, Homem nenhum verá minha face e viverá. O caminho para Deus é através da morte, a morte de Cristo, através de nossa morte nele e com ele. Esse é o novo e vivo caminho, o caminho de entrada no Santo dos Santos. Andemos nesse caminho no poder do Espírito Santo. Possamos render-nos em grande simplicidade e humildade a fim de morrer para o eu à medida que confessamos nossa impotência e olhamos para Deus para que Ele mesmo nos vivifique em Cristo. Gastemos tempo na presença de Deus como uma criança, dependentes e pacientes, com um único desejo, agradar ao Pai como Jesus o agradou. E à medida que esperamos e pacientemente fazemos a vontade de Deus, o Senhor Jesus poderá mostrar-nos como, no uma vez e por todas de sua morte e ressurreição, foi conquistada para nós uma entrada perfeita na vida perfeita que foi oferecida para nossa fé. Consideremos o Sumário Uma primeira consideração Abel teve testemunho de que era justo. À medida que se curvou ao justo julgamento de Deus contra o pecado e confiou na justa libertação do pecado provida por Deus por meio do sacrifício, Abel tornou-se justo aos olhos de Deus. À medida que adorou, tendo seus olhos fitos no morrer do Cordeiro, Abel teve seu testemunho confirmado. Não sei exatamente como isso ocorre, mas à medida que meus olhos contemplam o Cordeiro em sua morte e o adoro, vem a meu coração, por meio do Espírito Santo, o testemunho de que sou justo. Um segundo pensar Possamos crer no imensurável poder do sangue do Cordeiro até que todo o nosso ser seja cheio do testemunho do Espírito Santo. Uma terceira ponderação Quanto mais contemplo em confissão e confiança o sangue do Cordeiro, mais reivindico que o Espírito de seu sacrifício seja também meu Espírito e me conforme a sua semelhança. E uma quarta conclusão a que chegamos Um sacrifício mais excelente Caim trouxe sua oferta sem morte, sem sangue. Este é o Espírito e religião do mundo. Para Abel e para as hostes celestiais, o sangue do Cordeiro é tudo. Amém. 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 O que é isso?